Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Mass Effect Andromeda Tá tretando os dois aí Então daquele jeito, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu No vídeo anterior, nós chegamos aqui na colônia dos Krogan pra fazer umas missõezinhas Então vamos dar sequência aqui à bagaça, vamos ver o que esse cara quer Qualquer pessoa que diz Morda que eu estou falando com você e eu estou saindo A última coisa que eu quero fazer é me importar o Nexus ou a colônia Eu não, nem o clã Ravenor, ou o clã Jorgo, ou o clã Erdnaut Alguns do clã Nagmor também Ok, entendi Você viu o navio que você lançou? Morda está depois da direção de Krogan Ela não pode ativar, é Remnant O que você está falando? Ela está construindo uma bomba Com a Crição de Krogan como a criação de poder? Sam? É perigoso para aqueles que lidam com a criação, mas no final é muito possível Os equipos de demolição já estão se caindo por um mês Ativar com esses robôs e pesquisadores Morda aqui quer paz com o Nexus Se Morda obtém aquele Crição de Krogan Bum, já está terminado Agora se desculpe de mim Obrigado, certo? Tá, aí complicou a nossa história A mina quer fazer uma bomba com aquilo Vai parar a nave das relíquias destruídas É lá mesmo É lá mesmo que a gente vai Mas antes tem algumas outras missõezinhas que a gente pode estar fazendo aqui também É pra cá Pra cá Aê Então se a mina fizer mesmo essa bomba Ela pode querer atacar a Nexus Ela tem um rancorzinho ali, né? No fundo do coração Uma mágoa Então se ela botar a mão aí, talvez, nesse núcleo Daquela nave caída Vai dar ruim Provavelmente ela vai querer destruir a Nexus, né? Beleza, vamos ver aqui Eu tenho algumas missões pra fazer Tem A nave das relíquias Entre no habitat de um demônio selvagem E vai até o ponto de navegação Beleza, mano Tem mais uma missãozinha Odeio esse esquema que os caras fizeram aqui de mapa Terrogue Velônia no paraíso Tô pensando em fazer o seguinte Fazer essa Depois a gente vem e faz essas duas Faz a da nave das relíquias E depois volta Com certeza a gente vai ter que voltar Então Vamos lá Vamos fazer uma viagem rápida pra cá A gente faz a investigação aqui Dessa Mulher E depois Segue pras outras missões E ela tá lá dentro Aqui, Velônia Tá bom O que aconteceu com o outro salvador? Lieta O Angara? Quem está perguntando? Eu estou Lieta está lidando com o suficiente Ela não precisa de um caminho Para encontrar um caminho Para o que ela está Hum Eu não sei Ela não precisa de um caminho Ela não precisa de um caminho Eu não me perguntava Eu não me perguntava Eu falava com o Colt Dalton Se você quiser saber mais Ele é o manager do docks Em Cadara Ela tinha que ir por ele Para ir para qualquer lugar Vamos fazer uma viagem rápida Para cá A gente faz essas duas missões E depois vai para a nave caída Vou pegar o carro aqui Deixa eu ver O primeiro é este E depois é este Tá Eu vou deixar Não, eu vou deixar assim Porque fica mais fácil Para me identificar Entre no habitat E no demônio Seuagem Uh Vai dar ruim Coloque a isca Esse é o habitat Derrote E dome O demônio Olha o bicho vindo What the fuck Mano Galera Domamo O bichão Demônio Cat Olha Olha a cara Do bichão Mano Close para a foto Fazer uma selfie Ha ha Boa Sentou Que bonitinho Ele sentou Vamos Para a próxima A gente tem que falar Com a xamã Kartik Só que não Só que depois A gente vai fazer Essa daqui Também Depois a gente Sobe Faz o da O da Nave Já era Entrega todas as missões Ih caraca Opa Tem alguém aqui Ih Deu ruim Para os caras Que estão ali Se tiver Algum Inmigo Ali Deu ruim Ah, era Faleceu Opa Que isso? Um Taurugi? Ah, deixa eu escanear Primeiro O outro deixou item Falar nisso? Não Opa Item This is the active terminal Initiating download Sniper O que é isso? O que é isso? Nossa, a outra jogou um e ela pra cima, velho A pesquisa então, eu não prestei muita atenção porque eu tava no tirotei Mas pelo que eu entendi é pra fazer tipo super soldado Krogan Nós conseguimos uns itens bacaninhas aqui Não tem mais nada? Não tem nada Tá, vamos pra missão... Agora missão da nave caída aqui, vamos fazer uma viagem rápida Não, opa, já tava indo pro lado errado aí Tem que mudar aqui, ó A bagaça, senão não vai dar certo Vamos lá, vamos... Vamos entrar aqui Tem um bichão aqui, ó Vamos entrar aqui na nave novamente Pra rolar aquele tiroteio de novo É, a bagaça aqui vai ficar meio tensa de novo Eu posso eliminar todas as turretas de novo Ou eu posso simplesmente passar por elas Sem dar nenhum tiro Nem perder tempo Que eu sinceramente acho mais... Mais prazeroso Sério que o meu personagem caiu aqui na duna, velho Opa Mano do céu Vai personagem Não sei porque ele dá esse rollback Agora tá funcional Deixa eu fazer um paranauê aqui Deixa eu ver se minhas munição tá tudo recarregada Tá Interacto com o dispositivo E tem uns indivíduos mortos aqui, ó Uns croganiano Crogano Enfim Puta merda agora Nossa, esses daqui é os que mais demoram É mais difícil que tem Mas beleza, vamos lá Isso Ai meu Deus Esse demorou Parece... Tem uns que demoram pra caraca E tem outros que vai até mais rápido Mas, né Negócio é complicado Eita Já abriu Já sem eu interagir Nada Encontre o núcleo de propulsão Da nave destruída Ai, ai, ai Vai Me dá um Um trabalho aqui Que eu tô E ai, ai, ai Bolsa de fluido. Então é estranho aqui, hein? Deixa eu ir pra lá. Tem uma passagem aqui. Eu acho que o caminho certo seria aqui. E ali... Essa parte aqui é tipo um... Entre aspas, um bônus. Tem um item aqui, ó. Um item. Tem... É bosta nenhuma. É só uns item... Meia boca. Aí você pega e pula pra cá, ó. Mas é, né? Cadê a tripulação do... Cadê a tripulação da nave? Tô ouvindo um barulho meio estranho. Nossa, pior que você não consegue ver nem o que tem lá embaixo. Não tô muito confiante aqui, ó. Tem um bagulho ali vermelho, ó. Geralmente? Sério? Tchau. 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 Tá ficando loucão nosso personagem falando sozinho. Tá parecendo eu. Tem hora que o personagem que você dá esse dash assim... Ele... Ele... Ele dá um rollback, meu. Coisa de louco. Tá, tem uma porta trancada ali. Ai, 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 ai. Hum... O núcleo não tava aqui, então é... Provavelmente os caras entraram mesmo por aqui, ó. Tá vendo, né? Eu já... Eu já acho os lugares antes do... Eu já acho o... O caminho antes do jogo liberar. Isso que é foda. Curioso é uma desgraça, né? Essas luzes vermelhas aqui dão... Dá um tom... Maquiavélico. Opa. Tem relíquias por aqui, hein. Nossa, eu achei que ele ia andar. Não, né? Ascorse. Opa. Eu já acho que ele ia ser... Opa. 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 É a verdade. Opa. Eu acho que ele é um tomate. Tá. Opa. Opa. É a verdade. Opa. Opa. Are... Opa. É a verdade. Opa. 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 Dá aquela explorada Pode ter item Bacana por aqui Ó, tem restos É batata, viu aqueles negócios no chão ali É, ó aí, eu tenho um Que mentira Cabeluda Opa Olha Ah, eles entraram por ali Talvez Meteram uma cordinha Jogaram uma cordinha ali, ó Até mesmo com a própria nave E desceram Ó, quando tem essas paradas aqui, ó Criador De observadores da relíquia Quando tem esses negócios aqui Significa que tem Tem Relíquia Tem esses robôzão aí É batata Ó, vou entrar por aqui também, né Tá valendo Então, essa é a forma que eles entraram Quem é que era Não faz sentido que as pessoas mortas Pegaram o círculo de cor Se eles sabiam sobre esse entranço Por que eles tentavam descer Tanto, então Finalmente Volvemos no círculo Vá para a luz O círculo Marei Marei Relentável Sun Vamos chamar um nômade? Ae Rastreio o caminho do núcleo de proporção roubada e eu recupere Não tá muito longe não Ah, naquela... Naquela torre Vambora Eu não posso mostrar o meu escam, até que nós estamos fechando Vamos lá, fiendes para o suprar! Carfander? Esse signatório que Sam se instalou para o Lens e Drive Corps está perto da sua localização. Scamando a área que Sam se encontrou. O que é isso? Sam, scan a área. Esses escamadores são escumos, mas também desesperados. Desesperados é rápido. O que é que isso custa? Seus amigos morreram muito por isso. O Drac, ele... do nosso grupo, está aguentando... bem... ... Sam, vamos escalar para este Drive Corps. O scan está completo. Com as minhas calculações, o Drive Corps está aqui. Esperamos para o Morda nos encontrar com o Drive Corps. Ah, foi! Achei já! Hum... Mertes! Vixi, e agora? Pegar todos esses negócios já que tamo aqui mesmo E agora? Pra onde a gente vai? Rastreio o caminho do núcleo, produção roubada, eu recupere Tá, nossa, dois mil Porra, tinha que ser tão longe assim, cara Tá, nossa, dois mil Temos ainda que o tríbe coro, certo? Precisamos voltar O bagulho não tá nem ali, mano O bagulho tá aqui embaixo Eu ia descer ali de bobeira O bagulho tá aqui Ah, tô pegando fogo Porra, mas também é sacanagem, hein O bagulho tá ali, o scanner não quer funcionar, porra Aqui, ó O bagulho tá ali, ó O bagulho tá ali, ó Ele não Nossa, mas como eu odeio esse negócio, cara Aleluia Eita, nós Tem alguma coisa Tem alguma coisa pra analisar pra cá, ó Estranho Ah, ali Um datapad Deixa o núcleo de propulsão em nossa base de operações Não deixe que te sigam Essa é a prioridade maior Código novo da porta Senha 1, 2, 3 Tá certo Password 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 Assword O que é isso? O que é isso? Eu já vim aqui e já fiz a limpa Só se tivesse Spawnado tudo de novo Ali ó Aquela porta que eu não Podia passar da outra vez Reload! Reload! Forgot, out loud E aí? Vamos lá. Já era. Primeiro a gente dá aquela... Saqueada em tudo. E depois a gente faz o objetivo. Sai da frente. Oh meu Deus, tem alguma coisa pra mim. Escombros das Relíquias. Então, o que? Estrux tomou o drive-corp? Mas por que o Cloak e Dagger? Acho que me sinto usado. Mas não sei por que. Drak, tem alguma ideia? A few clan jorga é o pior. Não balance, não confiável. Você acha que talvez Estrux quer construir uma bomba? Ou só vender para Kadara? Mas por que esconder aqui? Eu não sei, mas eu não posso esperar para descobrir. Eu estou super curioso. Quem pode compreender as motivações de um Krogan louco? Drak, me favor e não se espalha isso para o Krogan. Eu quero conversar com Morda e Estrux face-to-face. Você tem isso. Você é louco, cara. O cara curte um banho de poeira. Beleza, encontramos aqui os propulsores. Vamos... Vazar agora. Agora a gente precisa voltar a nova Tuchanka para informar Morda sobre a fraude de Estrux. Fechou. Vamos ver... Tem mais algum objetivo para cá? Não. Aqui na base também não. Beleza, vamos voltar então para a estação. Para a colônia Krogan. Nova Tuchanka. Mas é lógico que nós vamos... Fazer as outras missõezinhas também que a gente pegou. Agora eu posso continuar o trabalho do Dr. O'Kir. O Dr. O'Kir. O Dr. O'Kir. Beleza. Uma missão entregue. O outro está para lá. Olha lá. Ele dá uns holdbacks meio retardados. Fala com o Glenn. Fala com o Glenn. Agora eu não sei se ele está ali para baixo ou para cá. Está para cá. Fala com o Dr. O'Kir. Nossa, o Dr. O'Kir está lá atrás. É coisa coisa boa. Ou ouvir a Varka causar um desigualdade para o resto da sua vida. Então você está me agindo também? Alguma chance que você só vai desistir e me deixe de ser alone? Você tinha que ser forte. Agora você está me acostumado. Eu pensei assim. Ok. Se ele derrota todos os meus caminhos, eu vou fazer o direito. Mas eu não confio com a Varka para lutar fair. A segunda vez que essa fenda está morta, ela vai avançar para mim. Eu preciso de uma terceira parte para manter ela em cheque. Alguém neutral, como um caminho de encontro. Eu? É verdade. Eu não luto sem você. E o que é o meu squad? Não squad. Só você, eu e a Varka. E eu tenho a escolha. Vamos lá. Você tem que ser brincadeira. Você tem que ser brincadeira. Melhor é que os bichos vêm em cima de mim, né, cara Tem dezenas Porra, é desse cenário que fica travando a gente Ai, pinóia Ui, ó o outro aqui, véi Só na cara Puta, que la vida, cara Nossa, isso aqui demora pra... Acabou minha munição de metranca Dá dosada na cara, então Hum... Vamos falar com o Graham Hum... É legal, mas juntos... Você é impossível Sim, sim, eu entendo Você é bastante impressionante, Pathfinder É legal, sou Se você não é Krogan, você vai fazer um bom Warlord Hum... 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 Morda Sobe o estrux Morda Hello Nexus You're back I am Strux tells me you went to get the drive core from my remnant ship That's true And that you sold it to scavengers who took it off world to make a profit For you and I am It was gone when I got there Not possible I had blasting teams there day and night Clã Natmor is a joke The losers of Chachanka And now the losers of Helios Overlord Morda has lost the drive core And our colony is doomed Nossa Toma essa cabeçada I made this colony If there's an Overlord They should be from the oldest Krogan blood Clã Jorgel Watch I'll rescue the drive core And make us so powerful that the Nexus will bow down to us Except you can't Cause we have it Oh Drack I wanted to see how long before he hung himself What do you mean you have it? I'll let the Pathfinder answer that Haha Fomos enganados Agora você está interessado Está seguro Eu tomei do Strux Eu tomei dele Strux brought me here on a lie He paid scavengers to take the drive core And then killed them for it I'm impressed Strux You're more cunning than most clan Jorgel Smarter even Not more arrogance My father lowered himself to join your clan Because he admired your grandfather He was laughed Calm Not worth killing But now I've bested you Morda And clan Nackmore will pay with blood Porrada 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 Nossa Ta um chute no saco Mas a colony at risk Over a grudge You carried across dark space You really aren't worth killing Drogel Strux Get out Take your goons with you Now where is the drive core Hand it over Ah Não vai rolar Hand it over It's incredibly powerful We'll use it to power the colony This will put us ahead by decades Or could do the same for Pedramas If you keep that drive core It's over between the Krogan and the Nexus forever You have to give us something for it It's only right We did get shot at A lot What about joining our colony with your outpost Give us the drive core and we'll be friends New to Chanka and Nexus Keep it And you've created a sovereign Krogan nation We don't abide by Nexus laws or owe you anything Even peace Ryder I must point out that historically unchecked Krogan advancement has been the cause of war and disaster for many Even the Krogan Well Eh Ficar com o núcleo sem E sem posto Entregar o núcleo e fundar o posto Ixi E agora? Ai ai O núcleo é muito poderoso né? E agora? O que que a gente faz? Eu não prestei muita atenção no que o Sam falou Ele falou que historicamente o Krogan é muito poderoso né? Mas e dai? Tô realmente tentado entregar o núcleo e ficar e fundar um posto avançado aqui Nossa que decisão fila da puta hein? Se a gente não der ela não vai ser nossa aliada Se a gente der ela vai ficar com um dispositivo poderoso Ah que se foda Ok Morda, vamos trabalhar juntos Você pode ter o remnante drive-corp E você pode montar o seu posto aqui, Nexus Nós todos vamos ser amigos e prosperar, certo? Claro que todos Quando você está pronto, traga o seu posto aqui e eles serão bem-vindos Este é um bom dia, Morda Nós vamos contactar a Addison e dar-lhe as notícias Boa sorte, Overlord Morda Beleza Tá, o foda agora é saber aonde que eu vou criar esse posto Nossa, me deu um grunhido ali Difícil saber aonde que é que cria Difícil saber agora aonde que é Eu falei que a gente joga um Eu falei que a gente joga um Eu falei que a gente joga um, como fala? Cria um posto avançado aqui Deixa eu ver É lá fora 283 metros Porra, mano A gente já vai criar um posto avançado aqui já Tá Foda vai ser os Verme, né, mano? Mas agora a gente pode criar um posto avançado aqui No outro planeta já não tava dando não Ah, ó A saída era ali Vamos lá, vamos criar mais um posto avançado aqui Vamos lá Vamos lá Você realmente fez isso É quase uma guerra civil e você trouxe eles Mas é tudo sobre os recursos Não tem poesia, certo? Eu considero o Krogan um perdão permanente Há muito egos envolvidos Infelizmente, as minhas legras não se importam como eles ficam Se eu posso retroativamente chamar o Krogan Colonia e Outpost Isso é um ganho Mas essa prática não é universal O Tan vai aceitar isso O Tan que se foda Porque o Tan é dos salários, né Os salários não se dão bem com os Krogan O importante são os números Há sempre uma necessidade Mas para agora Eu preciso da sua voz Para lembrar-lhes o que isso significou Passem as flores voando Isso parece mais importante do que isso É sobre estabelecer um tom Não contar a história toda Obrigado ao Krogan fazendo o que o Krogan faz Surviving, apesar e apesar de tudo Nós temos outra casa Não é tímido Não é seguro Mas está trazendo o sonho Novo para a Chanka Um para os recordes, Pathfinder Addison Ald Mais uma base para nós Eu localizei um site adequado Para um Pathfinder de HNS O ponto está seto Boomerang o nome do cara Vamos ver como é que é a base Ó Tem uns muros Aí sim A nossa nave está ali Bacana Os Krogan estão aqui Show de bola Bom galera, mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay De mais Effect Andromeda Daquele jeito Estou feliz que vocês se despediram Um grande abraço para vocês Valeu Fui Tchau 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 Tchau